Pelo segundo dia consecutivo, moradores da região do Morro do Eucalipto, em Teoflotone, estão amedrontados. Isso porque teve tiroteio entre integrantes do PCC e do Comando Vermelho. No confronto, não houve feridos. Quem conta pra gente essa história é o Fantoni Pesso e o Vitor Cui. A verdade diante dos olhos. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, momentos de aflição. Hora em rajada. Hora em disparos alternados. A viatura passa às pressas a caminho do Morro do Eucalipto. Foi mais uma noite de tensão para quem mora nas imediações. No poste, a pichação indica a presença de um grupo criminoso, em conflito com outra facção armada, tentando dominar a comunidade para explorar o tráfico de entorpecentes. A PM agiu mais uma vez para evitar a violência. No local, a despeito de não terem sido recolhidas cápsulas, não foram localizadas cápsulas, apesar das diligências policiais, havia um portão de uma residência de um indivíduo conhecido por envolvimento com facção criminosa, no qual havia marcas de disparo. No entanto, não podemos afirmar de pronto momento que são essas marcas decorrentes de disparos efetuados na data de ontem, podendo ter sido, inclusive, de fatos anteriores, conforme já falamos aqui. Segundo o militar, o ataque ao Morro do Eucalipto teve início com o roubo de um carro ainda não localizado. Antecedendo as denúncias que aportaram no Copom acerca dos disparos de arma de fogo no Morro do Eucalipto, houve um roubo a veículo na Avenida Mário Cordeiro, e após esse roubo a veículo, que esses disparos ocorreram lá. E há notícias no Copom de que o veículo que fora tomar de assalto seria um dos veículos que foi utilizado por uma das facções para poder adentrar ao Morro do Eucalipto e efetuar esses disparos. A troca de tiros entre suspeitos pode ter sido motivada por um ataque a uma pessoa do Morro do Eucalipto, segundo o policial. Na data de ontem pela manhã, foi realizada a prisão de dois indivíduos, a apreensão de uma pistola relacionada a esses disparos que foram efetuados no Eucalipto pela manhã. Assim também, em relação a essa ocorrência da noite, a Polícia Militar continua em suas diligências para tentar localizar e prender esses infratores. Para evitar o deslocamento de infratores pela cidade, principalmente em direção ao Morro do Eucalipto, a Polícia Militar tem realizado ações pontuais e também um patrulhamento no bairro, tanto o dia quanto a noite. Há um conflito entre duas facções que atuam em Teoflotone e esse conflito tem gerado alguns disparos de arma de fogo em via pública, que é o que tem provocado o acionamento da Polícia Militar no local. Há mais de 20 anos, o Morro do Eucalipto é ocupado por pequenos grupos ligados ao crime de tráfico de drogas, mas de um tempo para cá, a suspeita é que esses grupos assumiram o nome de uma facção paulista e outro restante da cidade tomou o nome de um grupo rival do Rio de Janeiro. É o que informa essas pichações nos muros do bairro. A PM trabalha para identificar e prender as pessoas envolvidas com ambas as facções. Desde o início do mês de março, quando a Polícia Militar toma conhecimento de algum alvo desse, onde pode estar qualquer indivíduo desse, ela toma ação. Então ela já tem efetuado ações para poder realizar prisões e apreensões, desde armas de fogo até mesmo indivíduos que têm relacionamento. Então não é uma falta de ação da Polícia Militar. É o conhecimento que nós temos, aquilo que chega a conhecimento da Polícia Militar, ela tem agido, ela tem atuado para poder combater e embater.